Vambora Eita rapaz Eita rapaz Isso eu não peguei aquilo ali Gente do céu Como é que eu pulo com esse carro? Ai 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 Bom beleza morcega da nossa League of Shadows Seja muito bem vindo a mais um vídeo galera aqui no canal E dessa vez GTA do Milão Especial de setembro pra você sentir aquela Nostalgia de quando a gente fazia Todas as calas brincadeiras E GTA do Milão por que? Porque a gente tem que bater vários zerinhos E um dos zeros é o que? Bater 10 mil likes Nesses vídeos do GTA do Milão Então cara já compartilha esse vídeo Pede pros seus amigos ajudar com like Porque se a maioria dos vídeos do GTA do Milão Agora especial de setembro Até o final de setembro na verdade Bater bastante nessa meta Ai eu vou analisar bastante Criar um conteúdo bem legal de GTA E continuar com isso em outubro pra frente Assim como era antigamente no canal Então cara deixa o like E vamos fazer então uma outra corridinha agora Hoje galera A corridinha vai ser então Ponto a ponto Meio parkour Pode ser meio difícil Pode ser mais fácil Não sei Vamos descobrir isso agora Beleza? Então se inscreve no canal Ativa o sininho E também ó Acesse o nosso Discord Por lá Você consegue jogar com a gente E gritar agora Esses moleques que estão gritando aqui agora Cadê? Tá gritando? Tá vendo? Eita Nossa Eu só gritei Like 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 Eu não sei o meu microfone É Eu achei que eles estariam gritando Mas na verdade Eles estão fingindo demência Beleza Os caras estão imitando ave Cachorro e tudo mais Por lá Então Enfim Você quer imitar um piu-piu Vai pra lá Beleza? Bora começar essa corrida agora Então galera Qual que é o melhor carro aqui Mano Que é tanto carro Que eu não sei mais Vamos ver Qual carro que eu vou gente Tem personalizado aqui agora? Não dava pra ser personalizado não Mano Então vai Quem quiser ir com personalizado vai Ah não 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 Então pega todo um padrão Pega padrão Todo mundo Eita rapaz Acho que eu vou com esse aqui mesmo Pera aí Podia ter avisado o Junior Que eu tinha avisado a galera ali Putz Ih não Quer ver? Eu acho que tem gente com personalizado Não tem? Quem tá com personalizado aí Não corre, tá? Fica pra próxima Fazer o que, velho? Tem que ser justo pra todo mundo Que não tem um dinheirinho Pra fazer carro Foi Tô com um carro normal Não vale totó, hein? Meu A corrida é transformada, velho É de transformação, mano Ai meu do céu Tá transformando sozinho, Berg Ai, ai, ai Como é que eu faço isso? Ai Beleza Olha, rapaz Não é que eu consegui imitar aqui, mano Ih, irmão Como é que eu consegui interdireitar o carro? Ah não Durito Você quase bate nós Seu retardado Seu louco Tá, e agora? Soltei turbo Pra onde que eu tô indo? Não sei Alô? Caminho errado Eu acho que eu tinha Ah, acho que eu tinha que ter freado ali Eu só acho Vou ter que fazer o caminho de volta Beleza Não tem problema Então tá Vambora Eita, rapaz Eita, rapaz Vamos Vamos Não, tudo bem Agora dá certo Assim, ó Pronto Pronto Ó Quem falou que o monta não ia conseguir? Tá aí Ah, o que que eu tenho que fazer, time? Tem que cair? Ou tem que frear? Ah Isso Eu não peguei aquilo ali Gente do céu O que que eu tenho que Como é que eu pulo com esse carro? Pulei Ai, ai, ai Ah Nossa Pegou Pegou ainda Pegou ainda Beleza É que eu tô no controle Entendi Caramba, vai Parkour Com carrinho Que que GTA tá diferente do que eu lembrava Ah, essa aí não vou conseguir chegar, não Eu não consegui pular Acho que eu vou fazer isso aqui, ó Pelo bem da humanidade Oi Pulei Só que aí não tem o turbo Eu achei que ia encher outro turbo, porcaria Meu, como é que vocês passaram essa parte, véi? Tá, pera aí Não Acredito Ai, que mula, véi Ó, tem que Tem que dar uma ré, véi Tem que dar uma ré, galera Tem que começar aqui de trás Não tem jeito, não Não, Lazaro E tu bate Meu outro Turbo Pulou Não pulei Solta o turbo, solta o turbo, solta o turbo Ah, moleque Eu não acredito que eu consegui Olha isso, cara Será que eu vou conseguir? Será que eu mitei? Não Passei o turbo do lado Não Meu, mas ó Eu acho que eu entendi como é que passa aqui, time Não, mas eu entendi mesmo, ó Você pula Assim, ó Aí, ó Tranquilo, irmão Ah, moleque Precisava nem de saltar, véi É muito ridículo de fácil Olha, eu acho que eu vou querer um Um repeteca nessa porcaria Vamos Vamos O que que é isso, gente? Ignorem o que vocês acabaram de ver Beleza, beleza Mas tranquilo Consegui voltar aqui Agora vamos pegar Eu tô em último, mano O rojo até saiu Eu dei o rage, eu acho, hein O Doritos tá suando a mão, mano Meu, você não é o único, cara Eu tô só na pistolagem aqui Vai E agora? E agora? Ah, tá A gente cai aqui Tá bom Beleza Eu já ia dando pistolada de novo Tranquilo E agora? O que a gente tem que fazer? É pra cá? Pra cá Ih, rapaz Agora a gente tem que pular, mano Tem que Nossa É uma escadazinha Tá bom Como é que eu pulo agora? Ai Ó Já sei Me julguem Me julguem Mas acho que dá pra fazer uma coisa muito legal aqui, ó Ó Isso, garoto Deu certo Deu certinho Muito bom Dá pra subir Tipo na No turbo Mas aqui é onde eu tô Agora já não dá mais Eu tenho que fazer Ih, rapaz Ferrou Ih, ferrou Será que Ah, não Tem um espaço aqui até Aí, garoto Boa Consegui Eu preciso pegar outro Ah, ali nem lascando, mano Aqui tem que ser com Com turbo também Tá Então vai Pulei Arrumei Peguei Peguei outro Ixi, mano Eu tropecei em alguém Alguém deve ter ficado pistola Joguei lá muito longe Tá Cara, pior que eu tô no último agora Pô, beleza Beleza Aí sim, mano Show Bom Pulei Ah, quase Pulei Ah, garoto Foi certinho Foi certinho Beleza Cara O mérito aqui Não é verdade Nem você Ficar em primeiro, mano É terminar essa porcaria de corrida Ah, é lá em cima agora, galera Boa, moleque Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Beleza Beleza Cadê? Tá aqui embaixo? Próximo? Ah, não Eu subi demais Na verdade tá aqui embaixo Deixa eu dar uma freadinha Vou devagarzinho Tô com medo Cadê? Ah, tava lá embaixo Beleza Tá certo Só pegar Ok, garoto Boa Tamo aqui Agora vai Bora Pegou Tô como? Ficando nervoso Ó, tô alcançando a galera Eu acho, hein Porque a maioria Tá todo mundo aqui embaixo Eu acho que eles chegaram Ah, não Tá bem fácil na verdade Essa parte aqui Tá, beleza Vamos dar uma ré Só pra pegar o Biscoitinho Biscoitinho Boa Agora turbo Vambora Vamos, vamos, vamos Cadê? Tem que ir subindo Eita Mas deu ruim aqui pra mim Tá, tá, beleza Ali eu tenho que pegar o O cheque O biscoitinho Eu tenho que usar isso aqui E depois usar o turbo Pra continuar subindo Entendi Bora Assim, ó Endireitando Uhul Ah, moleque Esse parkour, rapaz Vai vendo esse Salto mortal pra trás, velho Ah, porcaria Eu não acredito que eu caí do outro lado Tudo bem Faz parte Faz parte Mano, é só parar de ser mula É facinho de conseguir o negócio Aqui, ó Prontinho Viu? Tranquilo É só arrumar o carro agora Epa Tá bom Tá bom Agora é o seguinte Pronto, nós vamos Que isso? Eita, mano Tô tentando a transformação aqui Tá Eu fui teletransportado Na... Tá Aqui, o que a gente tem que ir, ó Pro túnel Vamos Partiu que eu tô com pressa Vamos Ai Ai, ai Ativa Eu tentei pular Eu juro que eu tentei pular Mas eu apertei o botão errado de pular Porque eu sou a mula Vamos, acho que aqui, ó É só pular, gente Não precisa de turbinho Ah, garoto Boa Aqui também Aqui também Aqui também Ah, não Ó, peguei Peguei, peguei Pelo menos deu isso Boa Ah Moleque Pensei Não acredito Olha aí Olha isso aqui, rapaz Fala se eu não me tem Mas aí pra onde que eu fui agora? Freia, 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 freia Beleza Beleza Freiei Massa Vou começar do zero aqui Leia o chat, rapaz Foi mal, mano É porque deu nervoso Como é que eu fiquei aqui, né? Desesperado Ok É porque tinha dado caminho errado, galera Por isso que eu fiquei Eu ainda tô do lado errado? Mentira Quê? Ah, quando eu dou esse ponto eu tenho que dar a minha volta Ou julgo lazarento Já quebrei dois controles Quase quebrei o meu primeiro aqui Mas beleza, beleza Agora deu boa Deu boa, deu boa Quase boa, mano Ah, não, mas eu consegui pegar agora Show, mano Show Bora Vou transformar em que agora? Que diacho de carro é esse, mano? Meu Deus Pra onde que eu tô indo? Meu carro explodiu, velho Meu carro explodiu do nada Ah, não, mano Não, você não dá Joga muito maldito A pior A pista mais troll que eu já peguei no GTA, mano Não é possível O LZ até saiu, gente A galera A galera vai... Olha, velho O Bernard terminou Vamos, vamos Vamos ir de cabeça pra baixo Rapaz, que que é isso, mano? Tô indo de cabeça pra baixo aqui, velho Gente, pelo amor de Deus Diz pra mim que eu tô acabando Tá, pra onde que eu vou? Pra cá? Caramba, velho Que parcurzeira Tá, peguei É, por aqui É isso aí, galera Não termina, não Quem tá na frente aí, segura Fica na linha de chegada Deixa a gente terminar a corrida, por favor Tenha nó da gente, mano Mas é só um pouquinho burrinho Meu, olha essas... Quem fez? Nossa, cara Quem fez essas corridas aqui, com certeza... Olha lá, mano É uma pessoa muito sem família, mano O LZ deu rede de kit Eu acho que sim Cara, pois é Olha, ah, o da direita Valeu pela dica, Júnior Cara, que labirinto louco Tá vendo ali? Se eu pegasse o do meio Eu ia lá pra caixinha, China Vambora Vamos pegar o outro aqui, então Tá, como é que eu faço pra pegar esse carro aqui? Vou ter que fazer isso aqui? Agora qual que é? O do meio, o da esquerda? Pra onde que eu vou? Ai, minha nossa Tô com medo Nossa, ele me jogou muito fora Tipo, sai daqui, cocô Meu Deus É, é o da direita, galera Que não tem É o da esquerda? Ô, louco Na moralzinha Ixi, acho que o meu carro nem vai Mas deu Nossa, velho Nossa, velho Eu fui transformado e explodi, velho Mano, primeira Segunda vez que o jogo me explodiu nessa porcaria Vai Vai, 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 vai Bora, bora Tô em 11º há muito tempo E sabe por quê? Porque tem 11º São 11 jogadores É isso Eu tô em último, cara Não, que você acredita Mano, eu tô em último, velho E eu jurando que tinha mais um ou dois ali Pra eu passar Cara, eu não quero esse negócio mais não, mano Que que é isso? Vai Tô acabando, pelo menos? Não aguento mais Fazer essa pista Tô o quê? Há quase 20 minutos Correndo Não tá acabando? É muito sem família Quem criou um mapa desse Com certeza Vejo o checkpoint Como é que eu vejo mesmo? Faz tanto tempo que eu nem lembro Aperta o Z Beleza Deixa eu ver Faltam quantos? Nossa, galera Eu tô 32, mano 33 agora pra 43 Beleza, faltam 10 Eu vou correr aqui Vai, eu vou conseguir Hashtag, galera Se você tá assistindo o vídeo até agora Coloca a hashtag ForçaMontalvão Ou melhor ForçaMontalvão Pronto Acho que tá tudo bem Será que eu vou passar? Cara, eu dei umas mitadinhas No início Mas eu tô nada Fiquei em último Rapaz, acho que eu vou passar bem aqui, hein Nossa Bom, pelo menos o quê? Esse totózinho foi pra arrumar o carro Ou não Vou de barquinho agora? Vou de barquinho O que que acha isso, mano? Submarino Tá bom Então bora Submarino Caramba, como é que pilota isso? Pocaria Tá, passa por baixo aqui Tem turbo esse negócio? Eu não lembro Acho que não Acho que não Ai, aciona ele como submarino, velho Aqui Boa, 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 boa Foi Beleza Show Bora Mano, que porcaria, velho Porrida debaixo da água É mó demorado, mano Pra essas fases do Mario e do Super Nintendo Ninguém merece aquele negócio Vé, o pessoal tá terminando a corrida aqui, mano Se um passar já era Passa não Ó, beleza Fui transformado em outra coisa Nossa, fui teletransportado Na verdade Galera, realmente O Júlio tá falando aqui Que é tipo slow motion, velho Corrida debaixo d'água E é meio isso mesmo Então faz o seguinte, editor Coloca eu no final aqui Teletransporte eu pro final Essa porcaria Ó, o Guto passou na linha de chegada, velho Pô, Guto Era pra esperar eu chegar aí, mano Então quase Eu tava quase terminando É só terminar aqui Eu ia terminar lá, velho Ó, Guto Lazareno Vai, eu tenho 15 segundos pra chegar, então Vai, 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 vai Encoste lá, velho Ai O Guto zoou o bagulho, mano Ah, não Vai lá, dois segundos pra acabar Acabou Não deu Eita, nós MC, velho Mas beleza Vocês viram que era só terminar de passar o bagulhinho Não ganhei nem um join Nem um ponto de jogo Não ganhei nem um XP Fiquei 20 minutos Perdi 20 minutos da minha vida Tá Desculpe Provavelmente você também perdeu Ou então ficou se divertindo Rindo na minha cara É no mínimo isso Primeiro aqui foi o Bernardo Segundo o Matheus O terceiro o Snow Quem ficou de 4 foi o Sr. Oliver Quem ficou de 4 em dobro foi o O usuário Lord Cara, querendo ou não Ah, eu dei deslike Era pra dar like Mas tudo bem, já foi Quem tomou o NC então aqui foi o Doritos O usuário, o Ceará, o Junior Punk E eu Graças ao Guto Né, Guto Que ferrou tudo Mas beleza Fazer o que, né? Bom, galera Não tem mais nada pra dizer A não ser que Amanhã a gente tem outro GTA pra vocês 4 horas da tarde Espero que vocês tenham gostado Se divertido aí Dos meus reis Quem tava com saudade, né? Dos reis Tá aí Raiva Que raiva Tá bom? É isso, galera Forte abraço Estamos aqui Sorria mais pra ti com amor Bustos são sonhos Guto, você tá na minha mira, viu Guto? Tá na minha mira Se eu fosse você Eu tinha terminado essa corrida Nosareto É nóis Fui, galera Fui, galera